Oi, eu sou a Glorinha Latini, sou musicista e estou aqui para te passar umas dicas de uma música muito fofa que se chama You Are My Sunshine, no ukulele. É muito simples, presta atenção. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. É só pegar o andamento do ritmo, que é a dança dele. Acordes. Dó. Ok? Fá. Aqui e aqui. Sol. Aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Dó. Fá. Sol. E vamos lá. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Divirtam-se. Um beijo. I'm going to take my sunshine away. 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 I'm going to take my sunshine away.